Pois é galera, o pastor Marcos Feliciano também deu o seu ponto de vista sobre a polêmica que está nas redes sociais em todos os canos de internet, em todas as redes sociais sobre a Ivete Sangalo e a Baby do Brasil o pronunciamento da Baby do Brasil no carnaval, que tornou então o seu assunto mais comentado do carnaval e para você ver que deu certo, o carnaval onde todo mundo blasfemava e tirava sarro blasfemava contra Jesus, contra a divindade, contra tudo que envolve a religião e também a fé cristocêntrica porém este carnaval foi totalmente diferente, ao invés de blasfemarem e tirarem sarro daquilo que é divino, de Jesus Cristo, de Deus, o Pai, o Criador e etc. não aconteceu no carnaval de 2024 e sim, muitas pessoas pesquisaram sobre o assunto arrebatamento, apocalipse e também sobre a volta de Jesus para você ver que mudou totalmente aí de assunto a questão do carnaval e foi um dos assuntos mais comentados, que viralizou, foi a declaração aí da Baby do Brasil falando sobre o arrebatamento, o apocalipse que irá acontecer daqui a 5 ou 10 anos e o Marcos Feliciano falou agora, desabafou aí o seu ponto de vista sobre tudo isso que está acontecendo e você vai ver agora, e também falou sobre a Ivete Sangalo nada mais, nada menos importante do que aquilo que Ivete falou respondendo a Baby do Brasil e o Marcos Feliciano vai dar aí o seu ponto de vista sobre toda essa polêmica veja agora Olá povo de Deus, olá amigos, olá irmãos, a paz do Senhor eu recebi inúmeras mensagens de irmãos de todos os lugares que só falam sobre o assunto da irmã Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo encheram aqui as minhas mídias de perguntas, perguntando o que é que eu acho eu, Marcos Feliciano, pastor, pregador do evangelho eu dou os parabéns para alguém que num território hostil a pureza, a santidade e aos princípios do cristianismo ousa o arrebatamento da igreja pastor, mas olha onde ela foi falar, num trio elétrico no carnaval em Salvador pois é, e lá ela não negou a sua fé e encontrou uma oportunidade para seu modo e do seu jeito alertar lembram do texto de 2 Timóteo 4,2 que pregues a palavra instes a tempo e a fora de tempo eu não vou me apegar a detalhes sobre tempos eu prefiro meditar no aviso se o apocalipse chegou ou não, também é outro detalhe muito pequeno afinal, eu também creio que Jesus está voltando e você? você pode até criticar, desdenhar mas não pode negar que depois da fala da irmã Baby o mal ficou irritado afinal, já tem memes pela internet sites, blogs, jornais, programas de entretenimento todo mundo comentando tem gente famosa debochando mas tem gente famosa que estava lá dizendo que sentiu algo diferente com a fala dela curiosos e arrebatamento no Google religiosos estão criticando religiosos afastados da igreja estão repensando todos fazendo com que arrebatamento e apocalipse tornem-se o centro dos assuntos de uma forma ou de outra Baby despertou o assunto sobre a atitude da cantora Ivete em resposta a Baby deve ser relevada afinal, eu acho que ela não tem conhecimento sobre os assuntos arrebatamento ou apocalipse se tiver, deve ser algo muito limitado então, oremos pela vida da Ivete oremos por todos que desconhecem o assunto estão alfinetando a irmã Baby oremos pela irmã Baby que deve nesse momento estar sendo muito atacada em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14 e 15 diz ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece em loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas o que é espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido o natural não compreende já o espiritual discerne em qual dos dois você que está assistindo esse vídeo se encaixa só para relembrar vocês, meus irmãos arrebatamento é um termo escatológico que refere-se ao início do fim dos tempos onde nós cremos que todos os seguidores de Cristo os então vivos e os que já morreram subirão para o céu ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares Paulo Apóstolo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 17 ele usou o termo grego arpazo que no latim é raptos que significa captura, rápido, sequestro tomada distância ou ainda arrebatamento e se você acreditar o arrebatamento vai acontecer se você não acreditar vai acontecer da mesma forma em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 e 17 Paulo diz porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeto de Deus os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro mas depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor Ivete, eu oro pela sua vida dê-lhe minha irmã força Jesus está voltando Tessalonicenses capítulo 5 Obrigado.